Fala galera! No vídeo de hoje nós vamos ver os chapéus Shining que nós temos disponíveis no jogo e com eles o novo sistema Endo. Então bora lá porque é bastante assunto legal para discutirmos. Este é um vídeo bem whale. Não tem como falar de chapéu Shining sem falar de gente que investe bastante no jogo. Mas vamos falar para que todos os jogadores entendam as opções que nós temos disponíveis e caso tenham sorte de algum dia ganhar uma moeda dourada saberem o que escolher. Então vamos começar falando do primeiro chapéu Shining que apareceu, que é este chapéu aqui. Um chapéu extremamente poderoso e que até o momento ainda vale a pena. Não compensa caso você tenha adquirido esse chapéu trocar por outro apenas por trocar, certo? Então vamos ver. Este chapéu ele vai dar 3% de dano x, 5% de dano contra boss, 7% de dano crítico, além de dar 2% de dano, 3% de ataque e 7% de ignorar defesa. Lembrando, todos os chapéus vão sempre converter 60% do ataque das suas cartas, caso este chapéu seja a Shining. O segundo chapéu que veio, ele é um chapéu que dá 5% de precisão, 7% de dano crítico e 6% contra boss. Nós continuamos com os mesmos 2% de dano, 3% de ataque e 7% de ignorar defesa. Então vejam só, a única diferença que nós temos aqui é que ao invés de termos 3% de dano x, nós temos 5% de precisão e também ao invés de termos 5% de dano contra boss, nós temos 6%. Nos outros atributos nós temos exatamente a mesma coisa. Então mesmo assim, não vale a pena trocar este chapéu. Já em relação ao novo chapéu que veio, vejam só, nós temos aqui 6% de ignorar defesa, 7% de dano contra boss e 5% de dano x. Fora isso, nós ainda temos 3% de dano de transformação, 8% de dano contra alvos com alto HP e 10% de precisão. Então nós aumentamos aí em 2% o dano contra boss, removendo toda a porcentagem de dano crítico, mas adicionando 3% de dano de transformação e 8% de dano contra alvos com alto HP. Lembrando que também não temos mais dano em porcentagem e nem ataque em porcentagem. O que que parece com este chapéu que veio dando dano contra alvos com alto HP? Parece que agora provavelmente nós teremos um outro chapéu shiny que vai proporcionar dano contra alvos com baixo HP, ou seja, dano de execução. isso é muito possível que vá acontecer. Nós temos chapéu com dano crítico, chapéu com alto HP, chapéu com ignorar defesa, todos eles têm dano contra boss e possivelmente teremos também algum chapéu com dano contra alvos com debuff. Por quê? Porque no novo sistema de Endo, nós vamos poder no futuro colocar 4 chapéus shiny aqui. Então é muito possível que como nós só temos 3 até o momento, nós tenhamos mais 2 chapéus shinings novos. Eu chuto que será um chapéu que vai dar dano de execução e outro que vai adicionar também dano contra alvos com debuff. Como funciona esse sistema? Você vai ganhar atributos de Endo. E esses atributos, eles são estes aqui. Caso você esteja utilizando este chapéu, você vai aumentar em 2% o seu ataque, 1% o seu dano e 3% o seu ignorar defesa. O que é, galera? Nós temos basicamente estes atributos aqui debaixo do nosso chapéu, só que de uma maneira mais... de uma maneira diminuída. Então vejam só, nós podemos colocar aqui os chapéus para os nossos chapéus shiny como nos slots de Endo. Infelizmente, a gente não sabe quando vai abrir os próximos slots, mas é assim que está funcionando no momento. Então vamos ficar aí atentos para ver como esse sistema vai evoluir. E quem sabe nós teremos até chapéus shinings gratuitos no jogo. Não custa sonhar, né? Galera, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu!